E vamos então chamar o primeiro quadro. Qual é esse Botafogo? Quem é esse Botafogo? Quem é esse Botafogo? Hugo. Você que entende camisetas de futebol. Já sabe quais são todas essas, né? Óbvio. Deixa comigo. Cadê? Vamos aqui da primeira. Hugo. Qual é esse Botafogo? Esse aí? Com certeza, absoluta. Quer uma dica? Quero uma dica. É do Rio. Boa dica. É do Rio. É uma equipe do Rio. Uma segunda dica? Segunda dica. Pratica futebol. Boa dica também. Já sabe? Já sei. Com certeza é o... Calma aí. Calma aí. É que eu tô em dúvida entre dois. Calma aí. Certamente. Ramos Futebol Clube. Porra. Diácono, ele tá certo? Ou você quer trocar ele com outro time? Ele tá completamente errado. Vamos aqui revelar? Vamos lá, vamos lá. É o Campo Grande. E é perto, hein? Bora lá. É perto. Quase acertou. Lá eu não bote perto. Lá eu não bote. Nenhum ponto ainda pra The Funt Music. Ainda. Ainda não. Esse tá fácil. Isso aí. Pelo amor de Deus. Matiago. Esse tá fácil. Esse tá fácil. Se o amigo do time puder soprar... Pode. Olha aí, ele sabe, pai. Soprou. Belo sopro. Vamos lá. É uma potência pulmonar que esse menino Hugo tem que... Tem, tem. Ele tem. Vambora. Tá fácil. Pouca polição do Sonoro. Quer silêncio e vai pra biblioteca, meu irmão. Aqui é cassino. Cassino é bagunça e jogatina. Isso aí é Vaz Lobo. Vaz Lobo? Vaz Lobo, com certeza. Isso não, pai. Vinicinho, tá certo, Vinicinho? Tá não. Tá não, isso aí que tu falou, tá não. Não é, equipe do Vaz Lobo. É o América. É o América. Foi perto. Vamos deixar, ó. Eles estão zoando muito. Vocês vão ver se eles são bons mesmo. Vamos, vamos, vamos. Eu quero ver. Vamos aqui. Vem pra cá, aqui eu sei, pai. Aqui eu sabia. Esse daqui eu sei. Pula, 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 pula. O Sassabim é desse lado, né? Desse lado. Eu estudei sem esse lado. Desse lado, Sassabim. Eu só consegui ler esse lado. Lil Vinicinho. Digue, digue, digue. Olha a audácia desse filho da puta. Que isso? Só um palavrão aí, rapaz. Que bota-fogo é esse? Que bota-fogo é esse? Tu sabe, papai? Sei, sei. Pode soprar ou não? Pode falar. São, são. Pode soprar. Pode falar, pô. Você sabe? É uma equipe. Ah, é uma equipe. É o Butox. Não, calma aí, calma aí. Errou. Não, não, não. Você confirma isso? Primeiro, Butox é nome de remédio pra cachorro, não é? Não é Butox? Não sei. Quem tá no chat aí vai falar. É Butox é remédio que você bota no... No Butox do cachorro. Você bota no quintal pra tirar os carrapatos e... Aí, viu? Tirou os cachorros também. Boa, biada. Dá a dica aí, dá a dica aí. Você deu pra eles? Ó. É do Rio? É do interior. É do interior. É do interior. Interior? Interior do Rio. Caraca, paizão. Ih. E agora, pai? Tu falou o quê? Butox? Butox? Caraca, pai. Essa aí deu uma bugada agora. Pô, deixa eu pensar aqui... Pode ver um pedacinho do escudo, não? Ah, não, não. Tu tá achando que é o quê? Cine Privé isso aqui? Striptease de escudo? Pode cravar aí. Esse é o terceiro uniforme do Edson Passos, Futebol Clube. Que isso? Errou por tudo. Errou. Esse fluminense preto no norte? É o entrerriense, o grande entrerriense. Não, não, não. Olha só. Essa tava fácil. É o entrerriense. Não, não. Tava fácil. Isso não existe. Entrerriense. Tava fácil. O inimigo quis confundir. O inimigo quis confundir. Errou e errou feio. Vamos mais uma. Essa tá mole. É pra inventar? Essa aí? Se tu falar e votar... Tu vai voar daqui. Tu vai voar longe. Cara, pior que essa aí. É o Bangu, né? Banguzado? Banguzada? Tá certo ou tá errado, Vinicinho? Está... Ê... Vinicinho só é. Ué. Eu perguntei se tá certo ou tá errado o Vinicinho. Ah, tá. Entendi. Está... Ê... Zata. Buzada? Toma, cara. Um voto pros cristãos. Galera, lembrando que esse quadro aqui é apoio da Carioca Esporte. Boa, boa, boa. Que faz as camisas de retro mais maneiras. E realmente todos esses times que estão aqui já foram da Carioca Esporte em algum momento. Ou seja, é tudo rir, né? Ué, mas nenhuma é do meu tempo, então? É isso? Do teu tempo? É, do meu tempo. Ah, tu não é de real, né? Tinha Bangu ali. Ah, é. A América. Campo Grande do lado pra casa, pô. Ele desafiou, vou te falar. Ele desafiou. Ele foi mal agora. Ele vai ver. Ele vai ver. Pra quem é adepto à música do diabo. Até que tá mal. Ah, cheio. Isso aí? E vamos de novo. Pô, boa. Aí é pica, né? Vai o, vai o. Vai o, vai o. Vai o. Vai o. Vai o. Vai o. Vai o. Meu amigo, esse daí. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Não vai errar. É do Rio? É do Rio. Esse é do mar também. Olha aí. Ó, dei dica. Deu dica. Copa Cabana Futebol Clube. Caralho. Bateu na trave. Tem potencial, hein? Bateu na trave. Chegou perto. Tem potencial. Chegou perto. Poderia existir. Quase. É, portuguesa. Da ilha do governador. Putz. Não, foi quase, irmão. Ó, vale meio, não vale não? Não. Bom copo. Maneiro. Bom copo. Bom copo. Pra quem gosta, né? De beber. Pra quem gosta. Pra quem gosta. Matheus, esse aqui tá moleza. Botox. Vai, Matheus. Esse Botox tá atacando dinheiro. Tá atacando dinheiro. Tá atacando dinheiro. Vem ele de novo, vem ele de novo. Ó, vou te dar uma dica. É do interior. Isso aí, irmão, isso aí com certeza é volta redonda. Epa! Oh, my God! Será? Posso tá errado. Será que ele empatou? Posso tá errado. Vamos lá. Eu vou dar, tô. Um a um. Eu sou conhecimento também, cara. Agora ferrou. Agora tu vai manter a dianteira. Diácono. Já sabe? Vamos tentar, vamos tentar. O poder de Deus tá comigo. Qual é esse Botafogo, Diácono? Tá fodido. Dá uma dica aí, dá uma dica. A Parole, lá ele. Eu nunca vi isso aí na vida. Lá ele, Parole. Isso é uma dureira. Lá. Ó, vou dar uma dica antes de tu chutar. Já chutou errado. Já picou pra fora. Conteste, ontem picou pra fora. Já isolou a bola. Ó, já revelou um dos maiores craques do futebol mundial. O cara começou aqui. Dizem que ele começou vendendo mariola no ônibus, mas não. Ele começou aqui. É o Nova Iguaçu. Será? Será? Branquinho assim? Mas, ó, Nova Iguaçu tem... Nova Iguaçu. Hugo. Errou. Eu acho que ele errou. É o São Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão. Grande bairro, né? Aqui nasceu o fenômeno, pô. Aqui? Aqui não foi, não. Pode até, sei lá, mas aqui... Aqui eu acho difícil. Vinicim. Diga. Que Botafogo é esse? Vai. Diquinha, né, pá? Eu quero atrasar. Diquinha, diquinha, diquinha. Vou dar uma dica boa. Boa, boa. Tem que subir a serra. A dica é boa. Será que é o... Petrópole? Petrópolis. Petrópolis. Petrópolitanos. Petrópolitanos? Existe Petrópolitanos? Petrópolitanos, será? Estala o dedo aí, tchau. Ele acertou ou errou? Errada. Não é. É o Friburguense. Olha aí. Existe Petrópolitanos? Existe Petrópolitanos? Eu acho que existe, mas... E algum FIFA. Mas eu acho que é só de futebol. Futsal. Não sei se tem de futebol. Futebol, não. Vamos voltar para esse lado. Vamos que vamos. Está quanto? 1 a 1. Sou eu, sou eu. 1 a 1. 1 a 1. Confunde eles, Deus. Porque com certeza a gente vai ganhar. Joga a incerteza neles, meu Deus. Meu Deus. Mateu, agora eu vou te dar a dica para tu acertar. Essa é a dica aqui. Esse time aqui, ó. Ele já mandou no futebol carioca. Nunca ganhou um campeonato carioca. Mas quem mandava e desmandava era esse time. Fazia gol, não fazia. Fluminense. Não é possível. Preto e branco? Acho que é a camisa alternativa do Fluminense. Retrou, retrou. Fluminense. É o americano. Tem dois? Mas foi perto. Dois? Que dois, o quê? Tudo América, pô. Americana. O final americano. O americano de campo. O país e o cara. O outro americano. Foi quase. Quase. Para finalizar, Hugo. Acabou. Finaliza isso, mano. Me dá a dica. Finaliza isso. Vai fazer outro ponto. Acaba com ele. Chega, chega. Carinha deles que sabe. Chega. Me dá uma dica. É do Rio. É do Rio. Aí o Rio. Vou te dar, ó. E é carioca. Vou te dar a melhor dica de todas que eu dei até agora nesse programa. Não vou reclamar. No último fim de semana, essa equipe jogou contra o Todo-Poderoso Araruama. Fudeu. Que dica boa. Agora tá mole. Agora ficou fácil. Dê uma resposta. É o grande. Peraí, que eu tô psicografando. Vinicinho, tu já sabe? É a psicografa. Essa eu sei. Vou esperar tu falar que eu quero ver se o Vinicinho sai. Não sei verbo. Com certeza. Contra o Todo-Poderoso Araruama. Um clássico. Meu Deus do céu. Um clássico de milhões. Olaria. Caralho. É esse o Vinicinho? É olaria. Com certeza, porra. É olaria mesmo. Toma aí. Carnalha. Acertou. Toma. Toma. Eu entendo de esporte, porra. Eu me dedico, porra. Eu tô aqui. Os caras estudaram mesmo as camisas. O God com ponto na orelha, hein. E aqui tá brincando não, irmão. Ninguém tá brincando não, irmão. Vinicinho. Essa eu acho que é a mais difícil. Essa aí? Essa só não é a mais difícil que o Intreriense. Que o Intreriense. Não, aquele ali foi para... Belém. Ferralpião. Eu ia chutar o laria. Ó. Gastou a alternativa. Gastou minha vez. Gastou o teu chute. Também a da Serra. Quer ir de Petapolitano de novo? Grajaú, Jacaré, Apaguá. Vamos insistir. Vamos insistir. Petapolitano. Não, metropolitano não. Não, não, não. Ele falou que é só futsal. Fute só futsal? Metropolitano e tal. Quer outro? Metropolitano é do meia. Bota aí. Quem sabe sou eu, porra. Bota aí. Ó. Como eu falei que era um time da Serra, esse aqui é o Serrano. De Petrópolis. Ué. Esse é de Petrópolis. Tu foi sair de Petrópolis? Aí foi. Deveria. É o time metropolitano. Soteiro e apolitano. O próximo ali. Caraca. Diácono. Fortaleza. Pô, esse é o São Caetano, pô. Também, ó. Também é do Rio. Também é do Rio. Aqui. A galera chama ele de o Barcelona da Leopoldina. Ixi. Caralho. Pelas cores, pelas cores. Pelas cores. Não, pelo futebol. Pelas cores. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito ao Barcelona da Leopoldina. Já foi o Tijuca, já? Um Tijuca? Vai no Tijuca? Olha aí. Olha aí. Não é a nossa vez. Acho que vale o chute. Acho que vale o chute. Deixa ele. Pode ser, pode ser. Pode ser um Tijuquinha. Vamos lá. Tá parecido? Já sabe, Hugo? Sabe, sim. Sabe, sim. Vai falar agora ou vai esperar atirar? Calma, também. Calma. Não entrega o jogo ainda, não. Não entrega o jogo ainda, não. É um bom sucesso. Mas aí, passe pros caras. Era meu segundo chute. 2x1 por enquanto. 2x1.